Olá pessoal, bem-vindos ao canal Jefferson Souza. Se você é fã do AGT e acompanha o programa, tenho certeza que você conhece Gracie Vanderwall. A garota de 12 anos que acompanhada de seu ukulele conquistou o mundo e ganhou a décima temporada do America's Got Talent e o prêmio de 1 milhão de dólares. Mas o que tem feito Gracie Vanderwall desde que ganhou o programa? E qual o seu patrimônio atual? Vamos descobrir isso após a vinheta. Gracie começou a gravar covers em 2015 para o seu canal no YouTube. Em 2016, ela fez o teste para o America's Got Talent. E como todos já sabem, ela recebeu o botão de ouro e foi diretamente para as quartas de final. No final da competição, ela se tornou a segunda mulher vencedora do America's Got Talent. Em dezembro do mesmo ano, depois de vencer o AGT, ela foi a atração principal em Las Vegas e lançou um EP chamado Perfeitamente Imperfeita. Ele estreou na nona posição na parada da Billboard. O EP vendeu 52 mil unidades na primeira semana, o que equivale a 47 mil vendas de álbuns. Em 2017, Gracie lançou seu álbum de estreia chamado Apenas o Começo. Ele vendeu 21 mil unidades logo de cara. Isso equivale a 17 mil vendas de álbuns. Além disso, ela fez duas turnês e também abriu um show para o Imagine Dragons. Em 2018, Gracie lançou um novo EP chamado Letters, volume 1. E também lançou videoclipes para acompanhar essas faixas. Em março de 2019, Gracie fez sua estreia como atriz no filme Stargirl da Disney. Ela também interpretou a música para a trilha sonora do filme. O filme foi lançado em 2020. Gracie ganhou 125 mil dólares estrelando o filme. Ela também estrelará a sequência, que lhe renderá 250 mil dólares. Se houver um terceiro filme, espera-se que ela ganhe cerca de 500 mil dólares. Com tudo isso, Gracie soma um patrimônio líquido estimado em pouco mais de 3 milhões de dólares. Isso com apenas 17 anos. Gracie é definitivamente uma das concorrentes mais bem-sucedidas da franquia AGT. Além de ganhar o American's Got Talent 2016, em 2017, ganhou o Radio Disney Music Awards na categoria Melhor Artista Jovem. Ela também ganhou o Team Choice Awards e o MTV Europe Music Awards em 2017 e 2018. Gracie foi agraciada com o prêmio Rising Star na Billboard Woman in Music. Além disso, ela é a vencedora do Japan Gold Music Awards 2018. E ela é a pessoa mais jovem a estar na lista do Under 30, da Forbes. Gracie está com um visual diferente. No final de 2020, ela resolveu raspar o seu cabelo. E nos dias atuais, seu cabelo já não se encontra tão curto. Gracie atualmente tem cerca de 3,4 milhões de inscritos no YouTube e 4 milhões de seguidores no Instagram. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta logo abaixo qual outra pessoa vocês querem que eu faça o antes e depois. Aproveitando que você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo, clique no botão vermelho para se inscrever no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Então fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. E aí